Estou indo para o sul do estado, a Carol está chegando e vai contar para a gente que a pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo revelou que Criciúma tem o litro da gasolina mais barato aqui de todo o estado de Santa Catarina. Que valor, hein, Carol, que a gente pode encontrar aí. Muito bom dia, bem-vinda. Oi, Márcia, bom dia para você, bom dia para todos. Pois é, segundo essa pesquisa, aqui em Criciúma tem um poço de combustível vendendo o litro da gasolina comum a R$ 5,29. É o preço mais barato encontrado nessa pesquisa da ANP no estado de Santa Catarina. A pesquisa foi realizada na semana passada, sempre assim, né, eles fazem uma semana de levantamentos e depois divulgam. Esses dados foram avaliados do dia 17 ao dia 23 de julho. E mostraram também que a média do preço da gasolina em Santa Catarina é de R$ 5,82. Esse preço médio varia até R$ 0,80, segundo essa pesquisa. 241 postos foram pesquisados em 21 municípios catarinenses. A pesquisa também mostrou que Araranguá tem o menor preço médio, R$ 5,46. E que Videira tem a gasolina mais cara do estado. O litro lá chega a custar R$ 6,26. Mas a gente tem outra novidade também. Saiu nessas últimas horas uma pesquisa do PROCON de Isara. Então, não é da ANP, são pesquisas diferentes. Mas o PROCON fez um levantamento ontem à tarde em todos os postos de combustíveis de Isara, cidade aqui vizinha de Criciúma. E mostrou que em Isara o preço do litro da gasolina já pode ser encontrado a R$ 5,19. Menos ainda do que a média que tem sido mostrada pela ANP. Porque, como eu expliquei, o levantamento da ANP da semana passada, divulgado nessas últimas horas. E o PROCON de Isara fez um levantamento ontem à tarde ainda. Então, como é uma semana depois, esse preço já mudou. Em Criciúma, R$ 5,29, segundo a ANP. E em Isara, R$ 5,19, segundo o PROCON do município. O preço da gasolina está abaixo de R$ 6,00 em 17 estados do Brasil. Muito, né? É o reflexo da mudança da legislação que a gente vem tanto acompanhando e falando por aqui. Notícia boa para o sul do estado. Gasolina aqui está mais barata. Márcia. Notícia boa, com certeza. Obrigada, Carol. Volto com você daqui a pouquinho com outras notícias aí da região. Agora eu já estou voltando.